No dia 2 de fevereiro de 1982, ocorria um dos episódios mais sangrentos da história recente do Oriente Médio, o Massacre de Rama, no norte da Síria. O confronto colocou, de um lado, a comunidade sunita, que contava com o apoio da Irmandade Islâmica, e do outro, as forças do governo, compostas pelos alavitas, uma minoria que controlava o país e que fazia parte do Partido Beáat, que estava no poder desde 1963 após um golpe de Estado. As tensões entre os dois grupos vinham crescendo. Em 1980, Damasco promulgou uma lei que tornava crime capital a filiar-se à Irmandade. No mesmo ano, os sunitas falharam numa tentativa de assassinato do presidente. Na madrugada de 2 de fevereiro, os sunitas de Rama se rebelaram contra as forças do governo e assassinaram vários oficiais. A cidade foi declarada território livre sunita, desafiando o poder oficial. O presidente a fez ao Assad e não mediu esforços para esmagar os rebeldes. A anistia internacional estima que entre 10 mil e 25 mil pessoas morreram em Rama, a maioria civis. Mas esse número pode chegar a 40 mil. Números oficiais apontam que 2 mil pessoas morreram. Há poucas imagens disponíveis, mas relatos apontam que a cidade foi reduzida a escombros. Zona de conflito. Como é viver em uma região em conflito? O fotógrafo e documentarista brasileiro Gabriel, tem esteve no epicentro de conflitos armados pelo mundo, e vai nos contar essa história. Ele, que já passou pela Guerra Civil da Síria, o golpe militar no Egito, conflitos no Iraque, Irã e faixa de Gaza, vai detalhar em 8 episódios. O que viu em suas viagens.